É, hora do bom ao. Uma bulha é forçada a viver junto de um duque rico que quer se livrar dela, e sem querer ela vira a obsessão de todos. Um dia uma escrava corporativa e viciada em trabalho acorda com uma senhorita Cristina, uma dama maligna de outro mundo, conhecida por ser uma bulha perseguidora de homens. O príncipe avisa que essa é sua última chance de se redimir, e de repente, ela é forçada a viver com o filho do duque, para impedir que ela cause mais problemas. Mas a verdade é que esse homem está buscando uma desculpa para executá-la, então ela resolve trabalhar duro para evitar manchar ainda mais sua reputação. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu acordei como uma famosa encrinqueira, e espero que aproveite. A história começa em um luxuoso salão, onde está acontecendo um baile de máscaras. De repente as damas e cavaleiros se viram e começam a olhar chocados a dama que acabou de entrar. O nome dela é Cristina, que está se sentindo extremamente nervosa e desconfortável, soando enquanto se pergunta como isso tudo aconteceu. Vemos que um cavaleiro está segurando sua mão enquanto dá um beijo gentil, antes de sorrir e comentar que ela está linda como sempre. De repente, outro nobre cavaleiro levanta o cabelo dela, comentando que ela não é apenas linda, mas também muito interessante. Ele chama por ela, mas Cristina está inquieta, completamente nervosa com a atenção que está recebendo. No meio da confusão surge uma voz que vem de trás. E é de outro cavaleiro, comentando que ele é o único que a conhece de verdade, já que ele é seu irmão mais novo. Ele segura seus ombros em uma tentativa de tomar ela para si, enquanto Cristina está com uma expressão vazia em meio aos três cavaleiros, que se olham como se estivessem em guerra. O único pensamento de Cristina nesse momento é que a situação é muito constrangedora. Enquanto ela ainda está perdida em seus pensamentos, um passo começa a se aproximar, então Cristina olha e percebe que é Cédric. Ele dá um sorriso para ela, que instintivamente pede por ajuda. Cédric alcança seu rosto, e de repente, ele levanta ela como se fosse uma noiva, deixando ela chocada. Ela fica completamente vermelha, e então ele diz que é um homem sortudo por ter ela em sua vida, e logo depois ele dá um beijo gentil em sua testa, deixando ela ainda mais constrangida. Ela está cercada de cavaleiros bonitos, e não faz ideia do que vai acontecer com sua vida. Na noite de uma cidade movimentada, vemos uma dama exausta depois do trabalho, e ela acaba de entrar em seu apartamento, tirando os sapatos enquanto se lembra de seu chefe idiota que sempre é irracional, lhe dizendo que sabia que podia contar com ela, enquanto pede para ela terminar rápido, o que a deixa extremamente irritada. Como uma recém-formada, ela não tem escolha não ser trabalhar em uma empresa com um ambiente tóxico, mas não acha estranho que mais da metade de seus colegas já tenha desistido. Ela tenta relaxar e abre uma lata de refrigerante, bebendo imediatamente. Ela fica aliviada, admitindo que é para isso que ela trabalha. Ela se pergunta como sua vida acabou assim, e já se acostumou a trabalhar como uma escrava, então parece que não tem como escapar disso. Ela continua comendo seus salgadinhos, então finalmente decide desistir de pensar e diz que o que acontecer, aconteceu. Ela cai para o lado, lembrando que amanhã vai ser a primeira vez que ela tem o dia seguinte de folga. Ela continua pensando no chão, então ela olha para o teto e deseja poder ter um novo começo em um mundo diferente. Na manhã seguinte, os pássaros cantam, e ela acorda surpresa que o dia tenha chegado tão rápido. De repente ela olha ao redor do quarto, notando todo o brilho e com majestoso parece. Então ela fica confusa, sabendo que nunca viu aquele quarto antes. Ela se pergunta onde foi parar, até que ela percebe suas mãos, e nota a surpresa que seus dedos nunca foram tão finos. De repente ela nota a porta se abrir, enquanto uma empregada fica em pânico por ela estar acordada, decidindo sair e chamar alguém imediatamente. Cristina questiona quem ela era, finalmente saindo da cama. Então, é quando ela vê seu reflexo no espelho, sendo uma pessoa completamente diferente de antes. Ela está realmente chocada, levando a mão sem acreditar para conferir seu rosto. Ela se aproxima do espelho depressa, perguntando o que está acontecendo e por que está vendo uma pessoa diferente no espelho. Cristina elogia sua nova aparência, mas ainda sem acreditar em nada do que está acontecendo, e acha que deve ser um sonho, enquanto seu coração bate forte. Seu nome é Cristina Von Luke. Ela é egoísta e despreocupada, tendo o prazer em intimidar seus servos e nobres de baixa estatura, se lembrando de como falava com as empregadas e as repreendia por terem um péssimo gosto para escolherem seus vestidos. Ela também lembra da vez em que Cristina subornou o professor para falsificar seu boletim, e da vez em que contrabanjeou mercadorias ilegais, além de quando assediar seu noivo e mais todo o tipo de ato maligno que se possa imaginar. Cristina é uma mulher malvada, odiada pelas pessoas ao seu redor. Ela olha para o espelho, se perguntando se é algum tipo de brincadeira. O que ela acabou de ver são as memórias do corpo de Cristina Von Luke, e percebe que possuiu o corpo dessa garota. Então, ela aperta as mãos com medo, perguntando por que isso tinha que acontecer agora, que Cristina já arruinou sua vida sendo má. Ela já leu algumas histórias parecidas, mas geralmente os personagens evitam seu destino em condições melhores, quando ainda é possível evitar que se vire uma vilã de verdade. E o mais estranho de tudo, é que ela não se lembra de morrer. Então, ela se pergunta onde está seu corpo. Cristina se vira para o lado, apenas para ver a empregada parada com o médico que ela trouxe para lhe examinar. O médico pergunta como ela está se sentindo, então Cristina olha para eles nervosa e com as mãos no pescoço, comentando que sua cabeça dói. Então o médico diz a Cristina que é porque ela caiu da escada, perguntando se ela esqueceu disso. Ela finalmente entende por que seu corpo dói tanto, mas Cristina não parece ter lembranças de antes ou depois do incidente. Ela chega à conclusão de que não consegue se lembrar de nada, o que o médico atribui ao choque de cair da escada. Ele também nota que seu jeito de falar também parece ter mudado. De repente Cristina fica em pânico, mas ela re nervosa, dizendo a ele que é porque está pensando em se tornar mais feminina. Cristina sabe que precisa inventar uma desculpa melhor, mas se disser a verdade e que não é Cristina, todos pensarão que ela perdeu a cabeça, e acha que a reputação dela já está ruim o bastante. O médico acena com a cabeça acreditando nela, e explica que ele não há culpa, especialmente depois de passar por aquilo, e acha que é natural para ela ter uma mudança de coração. Mas Cristina se pergunta do que ele está falando. De repente seu olhar encontra o da empregada, mas a mulher fica apavorada e abaixa a cabeça imediatamente, com medo e tremendo. Cristina se pergunta por que ela está reagindo assim, mas logo lembra que é natural, já que a Cristina original costuma intimidar seus servos. Então ela pigarreia e pergunta quanto tempo dormiu, e a empregada diz gaguejando que foram três dias. Ela explica que ela não tinha ferimentos externos, mas ficou inconsciente. Agora ela finalmente entende o motivo de estar com tanta fome já que dormiu por três dias seguidos. De repente, a porta se abre com um estrondo alto, e logo entram cavaleiros em armadura marchando em direção a ela e sua empregada. Elas ficam surpresas, até que o cavaleiro que está à frente fala, chamando ela pelo nome completo e dizendo que sua majestade quer lhe dar sua estrita ordem. Ela fica confusa, então ele diz que ela terá que ir com eles ao Palácio Imperial imediatamente, e essa é a ordem de sua alteza. A expressão de Cristina está cheia de preocupação e descrença, tudo ao mesmo tempo. Então o cavaleiro continua, e comenta que o que ela fez há três dias foi apenas uma tentativa, mas ela não escapará mais de seus atos ilícitos. Os olhos de Cristina se arregalam ao perceber que ele está falando do dia em que ela caiu da escada, mas ela ainda não consegue se lembrar de nada. Ela se pergunta o que Cristina fez, gritando para si mesma que é inocente. Mais tarde eles chegam ao Palácio Imperial, ficando diante do rei. Sua majestade fala que estavam esperando por ela. Então ele a olha fixamente e pergunta se ela sabe por que está ali. Cristina está assustada e tremendo, mas admite que não sabe. Isso deixa o rei surpreso, se perguntando por que ela não sabe por quê. Então o cavaleiro fala, dizendo ao rei que ela caiu da escada há três dias, e agora fala que não se lembra do que aconteceu. Ele comenta que ela foi questionada se a história era verdade, mas ela negou saber de qualquer coisa. Cristina acha que é uma boa razão, quando de repente, alguém se aproxima e diz que mesmo que seja verdade, isso ainda não é importante para o caso. Cristina parece cada vez mais nervosa, olhando para o loiro que a chama de culpada, e se lembrando de que o conhece. Esse é o ex-noivo de Cristina e o príncipe do reino. Com suor se formando em seu rosto, Cristina reúne coragem e pergunta de que exatamente ela é culpada. Então Filipe bate o pé circulando ao redor dela, e ele explica que há três dias, às dois da tarde, ela tentou empurrar a filha do barão Ararel, a Lady Priscila Ararel, escada abaixo, mas foi ela quem acabou caindo. O príncipe Filipe cruza os braços, dizendo que ela nunca foi processada porque tecnicamente ela nunca feriu ninguém fisicamente, além de ser a filha de um marquês. Mas Filipe tem um olhar severo, e ele diz a ela que seu tempo acabou, ela será acusada de contravenção. Cristina continua confusa, enquanto implora para ser dispensada e pergunta que contravenção cometeu ao tentar empurrar Lady Priscila escada abaixo. Ela tenta lembrar quem é Lady Priscila, e finalmente lembra que Priscila é a garota que passou de plebeia nobre depois de ser adotada pelo barão. Ela fica frustrada e aperta a ponte do nariz, percebendo que ainda se lembra de quando Cristina implicou com ela, sem acreditar que realmente tentou se livrar de Priscila porque não gostava dela. Ela sabe que Cristina não é alguém que tomaria esse risco. Então ela se lembra do que Cristina costumava dizer, que sujar as mãos é coisa de idiotas. Ela está mergulhada em pensamentos profundos, quando o príncipe Filipe, a quem ela rejeitou, olha para ela e diz que Priscila viu isso pessoalmente. Cristina então fala nervosa, achando que houve um mal-entendido. Seu olhar fica sério, enquanto ela diz que Priscila não caiu da escada e que deveriam esclarecer as coisas antes. Mas antes que pudesse completar sua frase, tanto sua majestade quanto o príncipe Filipe lhe lançam um olhar que faria qualquer um tremer de medo. Então Cristina percebe que está cercada por inimigos. Cristina engole em seco e pergunta qual será sua sentença. O príncipe reconhece que Priscila não está ferida, mas eles ainda acreditam que ela é uma pessoa perigosa, então eles terão um guarda vigiando ela o tempo todo para evitar que cause mais danos. Ela fica surpresa com a decisão, até que o guarda ao lado dela tira o capacete. Ela olha quem é e acha que eles só podem estar brincando com ela. O jovem cavaleiro olha para ela, e nota que faz um tempo. Então ele diz a ela com uma expressão estoica que a partir de hoje ela viverá com ele. Cristina se pergunta o que ele disse, notando que isso significa que ele quem irá vigiá-la 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele olha fixamente para ela enquanto ela tenta sair dessa situação. Ela implora, prometendo não sair de casa, mas seu pedido é ignorado, já que o príncipe Filipe sabe que se permitissem, ela apenas subornaria os empregados. Quando Filipe diz isso, ela fica muda, sabendo que definitivamente é algo que Cristina faria. Filipe avisa que ele também tem autoridade para executá-la a qualquer momento, e de acordo com seu próprio julgamento. Cristina treme ao ouvir isso, enquanto o medo toma conta de todo o seu corpo, imaginando ele cortando seu pescoço. Ela olha para ele, enquanto ele diz que logo saberão se ela está dizendo a verdade sobre ter perdido a memória, fazendo Cristina engolir em seco de medo. Eles entram em uma carruagem, passando por uma estrada acidentada enquanto a carruagem range sem parar. Eles se sentam um de frente para o outro em silêncio, sabendo que sua vida ou morte depende dela, e Cristina olha para ele nervosa. Depois que Cristina terminou noivado com o príncipe Filipe, a pessoa em quem ela coloca seus olhos é Cédric, o futuro Duque, já que ele é muito atraente. Aparentemente, Cristina o persegue e age como uma estérica apenas para chamar sua atenção, mas Cédric fica irritado com essas coisas. A reputação dela com Cédric não é apenas zero, e na verdade ela está negativa. Então ela tem certeza de que ele a mataria instantaneamente se ela causasse outro problema. Eles logo chegam à mansão dele e descem da carruagem. Cristina se pergunta o que fez para merecer uma vida tão difícil em um mundo diferente como esse, e ela fica chocada quando Cédric dá a mão para ela. Ela nota como Cédric está sendo um cavaleiro, mesmo que ela seja apenas uma encrinqueira que ele precisa vigiar. Cristina agradece pelo gesto dele ao pegar sua mão para descer da carruagem, e logo depois ela fica admirada com a brilhante e reluzente mansão que ele tem. As empregadas e mordomos estão todos alinhados do lado de fora para dar as boas-vindas ao mestre Cédric. Cristina ainda está impressionada porque o lugar é enorme, provavelmente o dobro do tamanho de sua mansão, fazendo ela lembrar que ele também é o duque. O mordomo-chefe começa a abrir a porta, enquanto Cédric diz que ele deve cuidar da senhorita. Logo depois o mordomo direciona, então Cristina faz uma reverência a Cédric antes de partir. Ela realmente espera que não esteja sendo levada para uma prisão. Ao chegar ao quarto, o mordomo abre a porta dizendo que esse será o quarto dela, se chamando Sala do Lírio. Cristina está completamente impressionada, e até diz que não se importa de ficar em um quarto menor, mas o mordomo explica que é uma ordem do Lord Cédric. Ele continua falando, dizendo que ela deve tocar aquele sino quando precisar de algo e que suas roupas estão no armário. Então ele pede que ela não vá a lugar nenhum, e que deve ficar ali por um tempo. Ele avisa que isso é tudo por enquanto, então fecha a porta ao sair. Ouvindo suas palavras, Cristina percebe que não é uma convidada bem-vinda, e que os empregados provavelmente sabem o motivo de sua estadia na mansão de Cédric. Cristina então tira o chapéu e vai em direção ao armário, ainda perdida em pensamentos, sabendo que essa é a cela onde passará seu tempo. De repente, ela fica deslumbrada com as roupas luxuosas dentro do armário. É de repente quando uma voz surge de trás, perguntando se tem algo de errado. E a garota olha ela sem expressão, enquanto Cristina dá um salto de medo. A empregada se desculpa, mas explica que ela não respondeu quando bateu na porta. Cristina olha para ela e tenta explicar que só estava chocada ao ver os vestidos, mas ela parece confusa e entende errado, então se vira pedindo desculpas e diz que irá buscar mais vestidos. Mas Cristina grita que os vestidos são suficientes, então ela não precisa se preocupar com isso. Então a criada decide se apresentar, explicando que é sua empregada pessoal, Hannah. Cristina diz que é um prazer, e Hannah continua dizendo que ela pode parecer antipática, mas dá desculpa que seus músculos faciais são fracos, então pede a Cristina para não levar para o pessoal. Ela nota que Hannah é uma figura estranha, e talvez por isso que foi nomeada como sua criada pessoal. Cristina chora internamente, se perguntando se vai sobreviver naquele lugar, enquanto Hannah fala que sua refeição está pronta. Quando Cristina entra no enorme salão de jantar, e fica chocada ao ver Cédric. As empregadas e o mordomo estão arrumando a mesa, e quando terminam, Cristina olha para a mesa maravilhada e começa a devorar a comida imediatamente, sem se importar com a etiqueta. Ela exclama que a comida está deliciosa, o que é um verdadeiro deleite para ela, que nunca teria apreciado isso em sua vida anterior. Mas de repente Cristina olha para cima e vê Cédric olhando para ela. Então ela estremece, parando a mão no meio do caminho e se perguntando por que ele está lhe olhando assim. Ela se pergunta se fez algo errado, e imagina ele cortando sua cabeça por causa dos maus modos. Cédric comenta que pode ver que ela realmente gostou da refeição, fazendo Cristina gaguejar um pouco antes de reconhecer que a comida está deliciosa. Ela fica inquieta, enquanto o silêncio entre eles se torna ensurdecedor, e ela começa a soar sem parar. Ela agradece a Cédric pelo quarto maravilhoso e pelas roupas, mas Cédric garante que não é nada. Ele continua e reconhece que ela é uma criminosa, mas isso não muda o fato de que ela é uma hóspede em sua mansão. Ouvindo isso, Cristina fica quieta, e lembra como achava que receberia um tratamento severo. Logo depois Cédric se levanta dizendo que está indo embora, pedindo para ela aproveitar a refeição. Cristina solta um suspiro aliviada, e depois ela olha para a mesa e decide elaborar um plano. A verdade é que ela está em prisão domiciliar, então ainda está em uma rua sem saída. Para evitar morrer, ela sabe que terá que começar a agir como uma verdadeira dama nobre, mas ela não sabe o que as damas nobres fazem. Ela se lembra que Cristina costumava ficar à toa todos os dias, mas espera que realmente arranje algo, ou então poderia morrer de tédio. Quando uma empregada começa a limpar o prato de Cédric, Cristina olha para ela e tem uma ideia brilhante que poderia funcionar. Poucos momentos depois, Cédric e o mordomo-chefe estão passando quando veem Cristina com uma roupa de empregada varrendo o chão. Cédric pergunta o que ela está fazendo, mas ela fica confusa, perguntando o que ele quer dizer. Ela simplesmente responde que está limpando. Mas Cédric insiste e pergunta por que ela está limpando. Cristina fecha os olhos e admite que é porque está entediada, mas Cédric fica ainda mais confuso, perguntando o que o tédio tem a ver com a limpeza. Cristina é o tipo de pessoa que precisa encontrar algo para fazer, e se lembrando de sua vida passada, ela era uma orca rólic que ficava inquieta se não estivesse trabalhando. Cédric acha que ela não está fazendo sentido, já que costumava empurrar seus servos e gostava de vê-los trabalhando incansavelmente. Ela pensa frustrada em como a antiga Cristina era um caso perdido, e Cédric pergunta o que ela vai fazer agora. Ela gagueja e começa a explicar, dizendo que está de fato entediada e quer compensar seus erros. Mas Cédric comenta que nunca soube que ela tinha um senso de culpa. Cristina explica que caiu em si, e sabe que nada pode apagar seu passado, mas ainda quer fazer algo bom para alguém. Ela questiona se isso é ruim, e os olhos de Cédric se contraem desconfiados, enquanto os olhos de Cristina brilham. Então ele se vira e diz para ela fazer o que quiser, fazendo o mordomo chamá-lo. Cédric se vira e explica a ele que ela está se oferecendo para o trabalho, então ela pode fazer o que quiser, mas ele tem certeza de que ela ficará doente e cansada disso em pouco tempo, e o mordomo concorda com ele, dizendo Hannah estará cuidando dela. Isso certamente deixa Cristina irritada, já que ela esperava que ele mudasse de opinião ao ver que ela mudou. Mas para sua surpresa, ele apenas diz que tem certeza de que ela ficará doente e cansada disso em pouco tempo. Ela questiona irritada como ele ousa, então para mostrar sua determinação, ela arregaça as mangas e começa a trabalhar, dizendo que ele verá todo o seu esforço em breve. E enquanto Cristina trabalha furiosamente, as empregadas olham para ela, se perguntando o que aconteceu. Um mês depois, parece que Cristina continua a trabalhar diariamente sem parar. Ela se integrou bem ao ambiente, dirigindo as empregadas sobre o local correto onde as coisas devem ser guardadas enquanto varre com uma vassoura. Ela é útil para todos, cuidando das coisas e fazendo o seu trabalho diligentemente, até que eles começam a confiar nela. Hannah elogia suas habilidades de limpeza, sem expressão como sempre, e pergunta se ela pode tirar uma soneca. Mas Cristina a interrompe, e de repente ela lembra que já se passou um mês desde que ela chegou à mansão. Ela nota como dominou todas as tarefas dos servos, percebendo que virou a mestra dos empregados. Ela fica orgulhosa e nota como poderia trabalhar lá de verdade, e nota como também descobriu algumas coisas durante esse tempo. Primeiro, a mansão está com falta de pessoal, mas isso se deve ao fato de Cédric não gostar de viver sob o mesmo teto com muitas pessoas. Em segundo lugar, o avô de Cédric e atual duque, está em seus últimos anos, então ele raramente deixa seu quarto, o que aumenta os boatos de que Cédric logo assumirá sua posição em breve. E por último, ela assume uma postura de magia e se prepara para lançar uma bola de fogo de suas mãos, mas é em vão, e o que ela descobriu é que não consegue usar magia. Isso mesmo, existe magia nesse mundo, mas aparentemente ela não consegue usar porque Cristina não tem mana. É de partir o coração para ela aceitar isso. Enquanto ela olha para cima, de repente um pedaço de papel preso em um galho chama sua atenção, e ela se pergunta o que é. Então ela regaça as mangas, e mesmo que não possa usar magia, ela sabe que isso é moleza para ela. Cristina rapidamente sobe na árvore, alcança o galho e pega o papel, orgulhosa com a conquista. Então ela olha para ele e acaba se surpreendendo com o que se tratava, já que é um desenho do príncipe Cédric. Ela o analisa melhor e vê uma assinatura de Sebastia. Ela fica completamente chocada ao perceber que foi o mordomo quem desenhou, e ainda mais porque está realmente bom. Cristina começa a descer da árvore, quando vê o verdadeiro Cédric, fazendo uma nota mental para não permitir que ele veja o desenho que ela tem, enquanto ela imagina ele sacando a espada e perguntando por que tem um desenho dele. Então ela decide se esconder, mas de repente ela perde o equilíbrio sem querer e escorrega. Ela começa a cair, e de repente cai em cima de Cédric. Os dois olham um para o outro em pânico, com Cédric completamente surpreso, enquanto ela gagueja pedindo desculpas e nota como ele é bonito. Cristina tenta sair de cima dele, e de repente Cédric segura seu braço e muda de posição. Ele fica por cima segurando suas mãos, enquanto Cristina está chocada, sentindo cada emoção. Logo depois ele solta ela, se virando para se levantar. Ele sacode os ombros, dizendo que foi seu reflexo de cavaleiro, já que poderia acabar ferido se um inimigo ficasse por cima em um campo de batalha. Cristina apenas aceita a desculpa dizendo que entende, quando na verdade não entende. Ela imediatamente faz uma reverência, e pede licença enquanto foge, e Cédric se pergunta o que houve. Cristina está bem agitada, e nota como essas emoções intensas não são boas para seu coração, enquanto Cédric continua olhando ela fugir. Ele volta para a mansão, e o mordomo parece surpreso ao ver ele, perguntando o que tinha acontecido. Cédric estava perdido em pensamentos, mas volta-se e pergunta o que ele quer dizer. Ele explica que suas bochechas estão um pouco vermelhas, deixando ele constrangido. Então Cédric se vira e abre seu armário explicando que não é nada, enquanto Sebastião decide desenhar essa expressão mais tarde. Ele veste seu casaco e diz a Sebastião que está saindo, então ele deve cuidar da casa enquanto estiver fora. Sebastião pergunta para onde ele está indo, e ele responde que vai para o Palácio Imperial, já que tem que dar seu relatório periódico sobre Cristina. No Palácio Imperial, o Príncipe Cédric se sentam na sala de estar, e Príncipe Filipe pergunta se Cédric conseguiu perguntar a Cristina onde ela escondeu. Cédric responde que ainda não, então Filipe pergunta o que ele está fazendo, já que estão morando juntos há um mês. Cédric abaixa a cabeça e pensa sobre isso, explicando que ela está agindo como uma serva para compensar seus pecados. Mas Filipe não acredita nisso, e pergunta se ele realmente acha que Cristina teve uma mudança de coração. Filipe avisa para ele não acreditar nas palavras dela. Ele tenta dizer que não está acreditando, mas o Príncipe lembra que eles não têm tempo a perder. Filipe fica sério de repente, e diz a Cédric que ele precisa descobrir onde ela guardou o Grimório o mais rápido possível, já não vão poder esconder que ele desapareceu para sempre. O Grimório é um antigo artefato deixado pelo grande feiticeiro que criou o mundo. A lenda sobre o Tesouro Nacional diz que o Grimório do Caos causará a destruição do mundo se alguém além do escolhido abrir o livro. Ninguém sabe se a lenda é verdadeira ou se realmente existe uma pessoa como o escolhido. Filipe lembra que o livro desapareceu quando estava sob uma forte segurança, e a única pista que tem é uma testemunha que disse ter visto Cristina saindo da sala, tornando ela a principal suspeita. Cédric acha que apenas uma testemunha não é prova suficiente para prendê-la, o que Filipe concorda, sabendo que precisam de mais provas. Sua família é muito protetora, e Filipe também não pode se dar ao luxo de piorar seu relacionamento com eles. Mas Cédric acha que ele devia ter pensado nisso antes de romper o noivado com Cristina, enquanto Filipe explica que é por isso que está pedindo ajuda dele. O príncipe ergue sua xícara de chá, lembrando que Cristina está muito interessada em Cédric, então tem certeza que conhecê-la será uma tarefa fácil. Cédric fica em silêncio pensando em algo, então Filipe nota e pergunta o que está errado. Cédric admite que não sabe exatamente o que precisa fazer para conhecê-la, o que deixa Filipe chocado. Ele começa a explicar para Cédric o que ele deve fazer, sugerindo dar presentes, se juntar a ela nas refeições ou apenas sorrir ao falar com ela. Mas Cédric encara ele sem expressão, então Filipe fica frustrado e diz a Cédric para fazer o seu melhor. No caminho de volta, Cédric se senta quieto na carruagem, lembrando de todas as coisas que o príncipe Filipe disse sobre Cristina, e como ele não deveria acreditar em nada do que ela disser. Ele luta, enquanto pensa sobre a garota que vem observando no último mês. Ele se lembra de observar ela, notando que ela estava trabalhando diligentemente de novo, o que não condizia muito com sua reputação. Cédric se pergunta se ela poderia ser uma impostora, mas ele logo descarta esse pensamento, já sem dúvidas confirmaram que ela é a verdadeira Cristina Vaughn. Mesmo assim ele nota que ela não é a mulher que ele conhecia, já que ela não é nem um pouco egoísta, e o jeito como ela se move incansavelmente é parecido com um animal trabalhando diligentemente para coletar comida, e nota que não consegue tirar os olhos dela, enquanto a garota parece brilhar para ele. Cédric fica completamente confuso, sacudindo seus pensamentos e se perguntando o que tem de errado com ele, percebendo que ele se apegou demais de tanto observá-la. De repente ele vê ela subindo em uma árvore, e se pergunta o que ela está fazendo. Ele decide observar ela de perto, quando de repente ela perde o equilíbrio e escorrega. Cédric corre em direção a ela depressa, quando de repente ela acaba caindo em cima dele, fazendo os dois se olharem intensamente um para o outro. De volta ao presente, Cédric aperta as mãos frustrado, admitindo que ela não é a mesma pessoa que antes. Quando Cristina termina suas tarefas, ela volta para seu quarto para descansar, mas fica chocada ao ver o lugar cheio de joias, roupas e sapatos luxuosos. Ela fica maravilhada, chamando Hannah e perguntando o que era tudo aquilo. Hannah pergunta o que ela quer dizer, enquanto explica que são presentes de Lord Cédric. Ela fica surpresa, ficando pensativa e se perguntando por que Cédric lhe enviou tantos presentes. Ela parece preocupada, e se pergunta por que alguém lhe daria presentes quando nem é seu aniversário. Ela começa a entrar em pânico, mas Hannah sugere que talvez ele esteja apaixonado por ela, apesar de nem ela acreditar nisso. Hannah começa a olhar os vestidos, enquanto Cristina aponta que nem ela entende por que ele está fazendo isso. Então, ela começa a surtar e pensar que talvez vá morrer, e esses sejam na verdade seus presentes de despedida. Ela se pergunta por que depois de trabalhar tanto, e de repente lembra de quando caiu sobre ele, percebendo que pode ser por causa disso. De repente tem uma batida na porta, e Hannah manda entrar imediatamente. Cédric entra, então Cristina entra em pânico. Ele pergunta o que ela achou dos presentes, então ela dá um pulo assustada e pergunta o que ele quer dizer. Cédric fica encarando ela em silêncio como sempre, então ela fica assustada e acha que não tem escolha não ser dizer que amou os presentes, enquanto ele avisa que ela pode jogá-los fora se não gostar. Cristina fica com ainda mais medo, e admite que não é que ela não goste, mas não tem certeza se vai conseguir usar todos eles. Mas ele muda de assunto e diz que eles deveriam comer juntos em todas as refeições a partir de agora. E ela continua surpresa, sem entender do que ele está falando. Mais tarde no salão de jantar, os dois se sentam para comer em silêncio. E Cristina sorri nervosa ao se lembrar desse silêncio constrangedor, então ela decide falar e pergunta se tem algo que ele queira dela. Mas Cédric a encara de novo e explica que não, e ela fica confusa ao ouvir que tudo que ele queira passar algum tempo com ela. Cristina engole em seco, e fica vermelha tentando entender o que ele quis dizer, mas logo descarta o pensamento, já que ela é Cristina, a garota egoísta e maldosa. Além disso, seu olhar ainda é indiferente. Mas de repente Cédric sorri, e pensa em como é bom comer livremente com alguém assim. Cristina fica surpresa com a expressão dele, e percebe que ele devia estar comendo sozinho nessa espaçosa sala de jantar. Ela lembra da conversa que teve com Hannah enquanto ela escovava seu cabelo. Ela perguntou por que Cédric quer comer com ela de repente, notando que Cédric está lhe vigiando constantemente durante o trabalho, então foi uma surpresa ouvir que ele queria passar ainda mais tempo com ela. Hannah diz que talvez ele tenha decidido segui-la, fazendo ela se virar em choque e gritar se ela realmente acha isso. Então Hannah admite que estava meio que brincando, e menciona que é difícil dizer, mas ela tem certeza de que Lord Cédric só quer conhecê-la melhor. Mesmo assim Cristina descarta isso, ainda achando que não é possível. Dito isso, talvez ela esteja sendo rude com ele porque está evitando ele o máximo possível. Ela percebe que essa será sua casa de agora em diante por um bom tempo, então ela finalmente toma a decisão de parar de fugir dele e fazer o seu melhor para se tornar amiga dele. De volta à mesa de jantar, Cristina fala nervosa, e admite que estava se perguntando onde estão os pais dele. E com a mesma expressão morta e apática de sempre, Cédric lhe diz que eles estão mortos. Logo depois tem um silêncio constrangedor entre eles, e Cédric parece pensar em algo, antes de se levantar e pedir licenças da mesa de jantar. Cristina fica confusa enquanto ele sai, então ela bate a cabeça na mesa frustrada, pensando que estragou tudo e criou ainda mais distância em vez de se aproximar dele. Ela deita na mesa quase chorando, e percebe que precisa se desculpar com ele. Então ela imediatamente se levanta e corre para a porta, mas assim que abre ela vê o mordomo, que a olha de volta e diz olá. Cristina começa a explicar para ele tudo o que aconteceu, então ela pergunta sobre os pais de Cédric. Sebastião garante que não vê problema em contar sobre os pais de Lord Cédric, mas pergunta se ela realmente quer saber dos assuntos pessoais dele. Cristina hesita nervosa, mas sabe que acabou de prometer a si mesma que vai se aproximar dele. Além disso, quando ele respondeu a sua pergunta ele parecia triste. Então ela se enche de determinação e bate no peito dizendo que quer saber. Então Sebastião sorria e começa a contar sobre eles. Os pais de Lord Cédric se casaram por razões políticas, e depois do nascimento de Cédric, eles começaram a namorar outras pessoas livremente. Mas o Duque, seu avô, não podia ignorar como Lord Cédric estava sendo tratado e o adotou como filho. Mas ele é terrivelmente rigoroso, e sempre trata Cédric como seu sucessor em vez de neto. Pouco tempo depois tem um incidente trágico na família, com os pais de Cédric perdendo a vida durante uma viagem de carruagem. Então, Cédric cresceu sem saber como amar ou ser amado. Ele acha que o coração dele está cheio de tristeza, ou ao menos é assim que parece para ele, inclinando a cabeça triste. Cristina processa tudo o que ouviu, percebendo que ela já passou por algo parecido. Logo depois Sebastião sai, mas ele fica observando sua reação de fora, e espera que o que ele contou leve a um resultado positivo. Cédric está em seu escritório assinando alguns documentos quando houve uma batida na porta. A porta arranja ao abrir, e Cédric segura um papel enquanto olha para cima e vê Cristina entrando. Então, ela fala que tem algo que quer lhe dar. Ela caminha até ele perto da mesa onde ele está sentado, e de repente se curva pedindo desculpas pelo dia anterior e mostrando sua oferta de paz. Cédric fica chocado ao vê-la. Então ele se levanta e estende as mãos, comentando que sua decisão de deixar a mesa daquela maneira também foi matura, mas ela continua curvada e insiste que ela é quem deve se desculpar por se intrometer em seus assuntos pessoais. Pela primeira vez Cédric se sente envergonhado e sem saber o que dizer, então pede que ela pare de se curvar assim. Ela levanta a cabeça, ainda parecendo triste antes de lhe entregar a oferta de paz. Cédric pega o presente e pergunta o que era, então ele abre e Cristina explica que não está perfeito, mas está gostoso. Surpreso, ele pergunta quem fez os biscoitos, e Cristina admite que os fez só para ele. Cédric fica com um olhar confuso, se perguntando se ela realmente fez isso só para ele. Cristina fica surpresa, se lembrando de sua infância e do que sempre desejou de seus pais. Ela se lembra da pequena Cristina perguntando animada para onde seus pais estavam indo, mas apenas para ouvir seu pai dizer que é o grande dia do irmão dela, e que ela já é grande o suficiente para ficar sozinha em casa. Ela lembra de quando mostrou seu desenho para sua mãe, mas tudo o que sua mãe disse é que estava muito ocupada cozinhando para comemorar as conquistas de seu irmão, dizendo a Cristina para ser uma boa menina e não incomodá-la. Seu irmão também não era diferente, e lembra dele se virando e gritando para ela ir sempre que tentava falar com ele. Ela era sempre deixada de lado, como se ela não fosse filha deles também. Ela pensa que dar um biscoito a Cédric não mudará nada, afinal, nem sua família quer algo dela ou aprecia seus esforços. Cédric pega o biscoito e olha para ele por um momento, então ele finalmente prova um pouco, e o som crocante enche o ar enquanto ele mastiga. Para sua surpresa, sua expressão se suaviza e ele dá um sorriso, admitindo que está bom. Seus olhos se arregalam de surpresa, então ela é nervosa, encantada por ele ter gostado. E Cédric não pode deixar de olhar para como ela parece deslumbrante com aquele sorriso. Ela se levanta animada e sai, ele fica sem palavras, vermelho enquanto olha para os biscoitos. Enquanto isso, Cristina caminha pelo corredor, aliviada por ele ter gostado dos seus biscoitos, e não pode deixar de se sentir um pouco mais próxima dele agora. Mas de repente seus pensamentos são interrompidos por uma dor aguda no peito. Ela cambaleia e se segura na parede, se perguntando o que está acontecendo. A dor e a pulsação aumentam, e ela segura o peito com força, pensando em como dói e tentando entender o que está acontecendo. Ela começa a suar, ofegando e arfando, enquanto luta para respirar. Então ela entra em pânico quando percebe que não consegue pedir ajuda. Ela tenta abrir a boca e gritar socorro desesperada, mas antes que as palavras possam sair, ela desaba no chão com um baque. Pouco depois Cristina está deitada na cama, e descobrimos que sua condição é crítica. Enquanto o médico lhe examina, Cédric e Sebastião estão ansiosos ao lado dela, com os rostos cheios de preocupação. A expressão do médico não parece boa, e ele dá a triste notícia de que não há mais nada que possa fazer. Mas a fúria de Cédric aumenta, antes de se afastar e murmurar que o sujeito é um inútil, ordenando que Sebastião chame outro médico imediatamente, se recusando a aceitar a derrota. Mas o médico pede para ele esperar, avisando que não é incompetência, apenas que não é sua especialidade. Cédric se vira, descobrindo que Cristina está passando por um surto de mana. Logo depois o mago é convocado, com um sorriso suspeito e um olhar frio. Cédric exige saber o que um surto de mana significa, então o mago sorri e admite que é algo extremamente raro. Mas ele olha para Cédric com sarcasmo, lembrando ele de seu status como mago real e seu título de gênio, então admite que está surpreso que Cédric esteja lhe dando ordens, perguntando quando ele se tornou parte da família real. Ele fica irritado, então o mago ri, dizendo que não é surpresa que Cédric não tenha muitos amigos. Ele explica que um surto de mana ocorre quando uma grande quantidade de mana sai do controle dentro do corpo de alguém. Eles não sabem o que causa isso, mas sabem que é muito doloroso, como se o corpo estivesse sendo rasgado. Isso pode dificultar a respiração, e em alguns casos, até levar à morte. Isso parece assustador, e Cédric fica chocado, apertando os punhos, antes de falar que Cristina não tem mana, o que o mago reconhece, mas ele insiste que os sintomas dela são iguais aos de um surto de mana. Então o mago explica que há uma grande chance de Cristina morrer graças ao surto de mana. Cédric pergunta como ela pode ser salva, então o mago sugere transferir sua própria mana para o sistema dela para acalmar o surto e ajudá-la a acordar. Ele dá uma risada e comenta que é um truque perigoso para um mago medíocre, mas avisa que ele não é um mago medíocre. Ele continua rindo confiante, mas Cédric fica impaciente, mandando o mago se apressar e fazer a transferência. O mago sorri, lembrando a Cédric de que ele nunca pediu para curá-la, então achou que ele não estava com pressa. De repente o mago olha seriamente para Cédric, perguntando se ele realmente quer que Cristina seja curada. Ele lembra que ela é uma criminosa, insinuando que sua morte não importaria para ninguém. O mago lembra Cédric de como ele estava farto dela, e como ela estava sempre em cima dele. Mas Cédric olha para Cristina deitada na cama com suas emoções divididas, se perguntando se ele está sugerindo que ele deve deixar Cristina morrer. Ele sabe que ainda precisa que ela confesse onde escondeu o grimório, mas acima de tudo, ele continua pensando naquele sorriso. Então ele começa a ficar com raiva, falando determinado para ele curar ela. Então o mago se vira para Cristina, garantindo a Cédric que fará o que ele quer. Enquanto ele começa o processo, o mago segura firme as mãos de Cristina, rodeado por uma luz brilhante. Ele não pode deixar de sorrir para si mesmo, e nota como havia pensado que Cédric não se importava com ninguém, e agora se pergunta se Cédric se apegou a Cristina de alguma forma. Mas ele lembra a si mesmo quem é ela, quando seus pensamentos são interrompidos de repente ao notar uma mudança na expressão de Cristina. Então ele dá um sorriso suave, antes de murmurar baixinho que isso é interessante. Abrindo os olhos, de repente Cristina se vê no espaço, cercada por degraus e portas diante dela. Ela fica confusa e pergunta em voz alta onde ela está, lembrando que tinha desmaiado momentos atrás. De repente, seu coração começa a disparar com o pensamento assustador de estar morta. Ela é dominada pelo medo e pelo desespero, então ela grita questionando a crueldade de Deus, se perguntando por que ele lhe submeteria a esse tormento, e pensa que tudo o que queria era encontrar seu lugar no mundo. De repente ela fica surpresa com o som de passos, então Cristina olha para cima e vê uma linda mulher vestida de branco e rosto coberto por um véu. Então a mulher levanta o véu e revela seu rosto, cumprimentando Cristina e dando as boas-vindas de volta. Mas de repente ela para e pede desculpas, lembrando que queria dizer bem ida de volta, Santa Cristina. Então, o choque da garota aumenta ainda mais. Ela pergunta se ela disse Santa, e por que ela está lhe chamando de Santa. A mulher sorria e insiste em chamar Cristina de Santa, mas ela continua nervosa, então pergunta o que a mulher quer dizer. A mulher comenta que sabe tudo sobre ela, deixando Cristina sem palavras. Então ela pergunta se elas já se encontraram antes, mas a mulher apenas sorria em resposta. Com um movimento rápido, ela de repente lança um feitiço, fazendo um objeto em forma de círculo aparecer, brilhando como o sol. Ela entrega ele a Cristina, explicando que é algo muito importante para ela. Mas Cristina fica surpresa, se perguntando como poderia ser algo importante pertencer a ela se nunca ela tinha visto nada parecido antes. De repente ela estremece ao ver a mulher desaparecer, e ela avisa que a partir de agora, ela não pode se render. Cristina grita para esperar, perguntando o que a senhora está falando, mas a mulher desaparece, enquanto Cristina grita perguntando o que ela quer dizer com de agora em diante. Ela chora desesperada, se perguntando se ainda está viva. De repente ela sente alguém segurando suas mãos e abre os olhos, apenas para ver um belo rapaz garantindo que ela ainda está viva. Cristina continua em choque olhando para o sujeito, então ela imediatamente se afasta dele, enquanto ele se diverte e fala como ela é engraçada. Depois ele coloca as mãos no peito e faz uma reverência ao se apresentar, explicando que seu nome é Cyril, um mago real, enquanto comenta que ela deve ser Cristina, a encrinqueira. Cristina olha perplexa, se perguntando quem é esse homem e por que um mago está no seu quarto. Cyril explica que ela estava passando por um surto de mana, uma doença rara que afeta pessoas com muita mana. Mas ela repete a palavra mana confusa. Cristina se vira para ele e fala como achava que não tinha mana, o que ele admite que realmente não tinha, mas pelo visto agora ela tem, apesar de não saber porquê. Ela não pode deixar de se perguntar se seu sonho estranho causou isso. Ela continua mergulhada em pensamentos, e o mago explica que seu poder mágico está mantendo o poder mágico dela sob controle, mas se as coisas continuarem assim, ela pode morrer. Cristina fica chocada e assustada com o que ele disse. E as palavras pode morrer, continuam se repetindo em sua cabeça enquanto ela fica paranoica. Então Cyril ria alto e cutuca sua bochecha, lembrando que ainda está lá para ajudá-la, o que a faz dizer um ok desconfiada. Então a porta se abre e de repente Cédric entra correndo gritando o nome de Cristina, assustando ela. Sebastião e Hannah seguem ele, e Cédric sorri suavemente, aliviado ao ver que ela está bem. Cristina fica surpresa, se perguntando por que ele estava tão preocupado e confirmando que está bem. Cédric olha furioso para Cyril, e explica que estava preocupado porque ela tinha dormido por três dias seguidos, enquanto ela olha para a expressão dele surpresa. Cyril fala que as pessoas geralmente acordam em cerca de um dia, então Cristina entra em pânico internamente, percebendo que tinha dormido por três dias de novo, e nota que provavelmente foi graças ao sonho estranho. Sebastião comenta que é ótimo que ela esteja acordada, e Hannah olha para Cyril, perguntando se o tornado estranho no quarto era obra dele. Cyril ri e confirma que é seu pequeno tornado, achando que ele é legal. Sebastião informa que o tornado tinha quebrado um móvel, então ele teria que pagar por isso, mas Cyril ignora ele e muda de assunto, gritando para ver como Cristina estava. Cyril toca a cabeça dela, mas de repente nota algo, o que a faz perguntar se algo está errado. Ele responde que nada está errado, e na verdade, parece que ela pode usar magia branca agora. Cristina fica chocada olhando para ele, enquanto os outros parecem incrédulos e perguntam o que é magia branca. Cyril ri e nota como é óbvio que eles não saberiam, já que a maioria nunca tinha ouvido falar disso antes. Ele explica para Cristina que a magia branca pode ser usada por aqueles abençoados pelo poder da lua, e revela que não existem apenas quatro grandes elementos no poder mágico, deixando a garota se sentindo sobrecarregada por não conseguir acompanhar a conversa. Ele continua falando entre si, mas ela os interrompe, explicando que nunca pode usar magia em toda a sua vida, então não tem nenhum conhecimento sobre isso, e pede para ele lhe explicar como se fosse uma garotinha. Cyril ri e pede desculpas por isso. Ele explica que cerca de 80% das pessoas nesse mundo nascem com uma pequena quantidade de mana. Aqueles com uma pequena quantidade de mana só podem aprender a usar magias simples, então a maioria das pessoas não usa magia e depende de outras coisas, como ferramentas. De repente Cyril aponta para Cédric, e pede para ela tomar ele como exemplo, já que ele só pode acender uma pequena chama, como um fósforo, enquanto ele pergunta furioso se deve queimar ele. Cyril explica que é assim que a maioria das pessoas é com magia, enquanto Cristina pensa consigo mesma que ele não vai viver muito se continuar assim. Então ele continua, explicando que 10% das pessoas não possuem mana alguma, como ela era antes, enquanto os últimos 10% são aqueles que nascem com uma quantidade excessiva de mana, como ele. Ele também explica que ter mana não significa poder usar magia poderosa desde o início, já que dominar a magia leva tempo, e explica que demorou para poder controlar remotamente seu pequeno tornado. Cristina pensa consigo mesma que a magia não é tão grande quanto ela pensava que seria, e fica triste que as ferramentas ainda pareçam mais úteis. Cyril explica que aqueles nascidos com mana são todos abençoados pelos quatro grandes elementos, fogo ou água, vento ou terra. Ela fica confusa, já que não foi abençoada com nenhum desses quatro, então ele se move para um vaso de flores, explicando que a bênção dela está fora dos quatro grandes elementos, e ele mesmo só leu sobre isso em livros. Ele se vira para ela e dá uma flor verde, então ela pega a folha hesitante. Ele diz a ela para imaginar algo saindo de suas mãos, então Cristina fecha os olhos, imaginando o que Cyril disse. De repente a planta em sua mão brilha, fazendo ela florescer em uma bela flor. Todos na sala ficam surpresos, e a própria Cristina fica maravilhada, enquanto Cyril nota que é como ele pensava, e revela que ela pode usar sua magia para curar ou apoiar os outros. Cedric acha difícil de acreditar, enquanto Sebastian lembra que eles acabaram de ver. Cristina percebe que de repente ela está dotada de poderes mágicos, então pensa consigo mesma como todos que lhe chamaram de Má terão que se desculpar. Ela pergunta se agora é como uma espécie de curandeiro especial, mas Cyril sugere apenas controlar sua própria mana por enquanto e prevenir futuros surtos de mana. Ela fica esperançosa, mas pergunta se conseguirá aprender isso, já que nunca usou magia antes. Então Cyril a tranquiliza, se oferecendo para ser seu treinador pessoal, e brinca ao se referir a si mesmo como seu mestre de magia. Mas Cedric ouve a conversa e intervém, achando que ele também poderia ensiná-la. Mas o Mago ri da oferta dele, lembrando Cedric de que sua expertize é com espadas, não com magia. Ele continua provocando Cedric, perguntando o que mais ele ensinaria além de acender um fósforo. Cedric fica na defensiva, e comenta como precisa vigiar e tomar conta dela. Então Cyril decide brincar com ele, e pergunta a Cedric se ele está pronto para ver Cristina sofrer outro episódio de dor intensa se ela perder o controle de sua mana de novo. Os dois ficam em silêncio se encarando, então Cyril se afasta e admite que também tem algo interessante sobre ela que desperta sua curiosidade. Ela olha para ele se perguntando o que poderia ser, e logo Cyril manda os outros três saírem, falando que começará a ensiná-la a manipulação de magia. Cyril bate a porta, limpa o suor e sorri, exclamando animado que eles já podem começar. Ela concorda completamente animada, enquanto ele se aproxima dela e decide fazer uma pergunta antes de começarem. Então, de repente ele pergunta quem é ela. Eles se entreolham, já que não é nada comum uma dama sem poderes de repente acordar com um poder raro. Cristina fica ansiosa com a pergunta, mas então ela sorri, se declarando como Cristina e questionando por que ele perguntou, enquanto entra em pânico internamente, suspeitando que ele poderia estar descobrindo algo, o que pode ser um desastre. Cyril estuda por um momento, sorrindo levemente ao notar uma mudança na qualidade de sua alma desde o último encontro. Cristina fica surpresa com o que ele disse, então ele gentilmente pega a flor de sua mão e explica como sementes diferentes produzem flores diferentes, comparando isso à conexão entre a mana e a alma. Cyril revela que a alma dela, que antes estava adormecida, agora floresceu, indicando uma transformação significativa. Ele conclui que essa transformação significa que Cristina agora é uma pessoa completamente diferente, e declara que ela pode enganar todos os outros, mas não ele. Ela fica chocada, enquanto Cyril ria alto, e pede para ela confessar tudo. Completamente confusa, ela percebe que foi descoberta, então decide confessar tudo. Depois que Cristina explica, Cyril fica de lado, cantarolando enquanto pensa. Depois de um breve silêncio, ele se volta para ela com um sorriso radiante, mostrando o quão fascinante ele achou da história. Ele segura suas mãos e fala como já tinha sentido que ela era diferente por dentro, mas o fato dela vir de outro mundo era totalmente novo para ele. Ela se sente preocupada e pede a Cyril que mantenha seu segredo, então ele a tranquiliza, explicando também que odeia dramas e conflitos. Aliviada, ela agradece silenciosamente a Deus. E de repente ele diz que em troca, ela deve deixá-lo acessar sua mana até o núcleo. Mas ela para de repente pensa em como isso soa assustador, então ela pula e se pergunta se ele está tentando enganá-la, imaginando que ele poderia estar insinuando que iria confiná-la. Mas Cyril ria alto e admite que estava apenas brincando. Mas ele explica que ela realmente precisa aprender a controlar sua mana com ele. Ele acrescenta que isso lhe dará muito tempo para examinar sua mana, o que é o bastante para ele. Então ela pensa consigo mesma se ele está brincando de novo. Cyril pergunta curioso quanto mana ela tinha em seu mundo original, mas ela responde que não tinha magia em seu mundo, e na verdade era um mundo sem magia. Cyril pergunta se isso é realmente verdade, porque se for, isso deixa ainda mais curioso sobre de onde veio a mana dela. Cyril pensa no conceito de um espírito que não pode usar magia, mas que ainda tem magia. Ele percebe que não tem informações suficientes, então pede que ela conte mais sobre o mundo de onde ela veio, fazendo Cristina pensar consigo mesmo quanto esse sujeito ama magia. Então Cyril aperta o lençol empolgado e declara que deve ensiná-la a controlar sua mana antes de mais nada, já que se ela morrer de um surto, ele não poderá ouvir mais suas histórias. Ela aparece bem preocupada, o que não desaparece quando ele avisa que é bem rigoroso e que precisa se esforçar, percebendo que atraiu a atenção de um esquisito. Um mês depois no jardim, Cristina está deitada no chão, completamente exausta, enquanto Cyril anuncia que é tudo por hoje. Ela pensa consigo mesma como ele é rigoroso, se perguntando como o controle da magia pode estar relacionado a fazer sem flexões, notando que ele é claramente do tipo atlético. Cyril sorri e bate palmas, dizendo que ela melhorou muito e perguntando se ela também sente isso. Ela admite que sim, e através desse treinamento rigoroso, ela está começando a entender como manipular sua mana. Então Cyril sorri e diz que os surtos de mana não devem acontecer mais agora que ela tem controle. Ela pergunta se é sério, pensando consigo mesma que seus dias de sofrimento estão finalmente acabando. Mas então ela fica chocada quando ele diz que a partir de agora vai treiná-la para ser uma maga real, percebendo que não haverá descanso para ela. Ela se sente condenada e depressiva, enquanto Cyril menciona que as coisas estão apenas começando. De repente Cédric aparece, e menciona como ela não parece animada. Cristina o chama como se ele fosse seu salvador, então ele se aproxima deles e diz a Cyril para sair se ele tiver terminado de treiná-la. Cyril acha que é uma pena, mas garante que voltará de novo, já que precisa garantir que ela está bem, achando que ela esqueceria como controlar sua mana se ele relaxasse. Cristina olha para ele sem esperanças, percebendo que dominar a magia exige muito mais esforço que ela tinha antecipado. Mas Cédric acusa ele de querer se mimar, então Cristina percebe que durante as estadias de Cyril, ele faz o que quer, dormindo na cama de Cédric, comendo o que quer enquanto dá ordens a todos. Cyril ri alto, mas depois ele explica que estava falando sério com ela. Ele se aproxima dela e brinca que eles nunca se cansarão um do outro se ficarem juntos, e os dois riem, com Cristina sabendo que na verdade ele só está interessado em sua mana. Cédric olha para eles meio irritado, o que chama a atenção de Cyril. Então ele diz a Cristina para tratar os braços de Cédric para testar como ela pode usar sua magia. Cédric segura um de seus braços e pergunta como Cyril sabe que ele está machucado. Então Cyril responde que viu quando ele se machucou enquanto cuidava de seu subordinado no treino com espadas. Cyril também cutuca Cédric na bochecha e provoca ele, sabendo que ele nunca se machuca, então pergunta se ele estava distraído com alguma coisa. Cédric olha para Cristina de canto, mas insiste que não é nada, fazendo ela se perguntar se ele se machucou enquanto olhava para ela. Cyril pede a Cédric que mostre seu braço, observando que a magia de cura é rara e que ele deve se considerar sortudo por testemunhá-la. Cristina pergunta se pode remover a bandagem, e Cédric responde que ela pode fazer o que quiser. Ao tirar a bandagem, ela vê um ferimento fresco, então comenta como parece doloroso. Mas Cédric dá de ombros, achando que não é nada, além de garantir que ele sempre se corta. Cristina sente pena dele, sabendo que não tem como ele não sentir dor. Ela franze a testa e fecha os olhos, se concentrando intensamente em querer curá-lo. Então uma luz mágica se manifesta ao redor deles, deixando Cyril maravilhado com a visão. Então, o corte desaparece em um instante. Ela realmente o curou, e Cyril olha para Cédric, notando que ele parece estranhamente brilhante. Então ele se aproxima e começa a tirar as roupas de Cédric, fazendo Cristina se virar de vergonha, ficando completamente vermelha. Cyril a chama, e ela responde se virando. Então ele diz que ela exagerou, explicando que não apenas o braço dele, mas ela curou até suas cicatrizes antigas. Mas ela não presta atenção olhando para Cédric todo brilhante e sem cicatrizes. Ela realmente desejou que ele fosse impecável. Ele cumprimenta ela pelo bom trabalho, mas nota que ela ainda não consegue controlar seus poderes corretamente. Cyril se vira para examinar o corpo de Cédric mais de perto, e percebe que é ainda mais magnífico que o que Lelé leu nos livros, então olha para Cristina rindo, achando que talvez ela seja um monstro. Cristina olha para ele sem graça e sem saber o que dizer, e ela definitivamente está tendo sentimentos mistos naquele momento. Do outro lado, a luz do sol entra no quarto, iluminando um jovem sentado perto da janela. Ele está concentrado em ler uma carta, onde diz que talvez ela esteja arrependida de suas antigas ações, pois agora Cristina está quieta, como se tivesse se tornado uma nova pessoa. O autor garante que vai avisar se algo acontecer, e a carta está assinada por Filipe. O rapaz lendo a carta é o meio-irmão de Cristina, e ele zomba do conteúdo dela, murmurando que essa mulher não sabe o significado de arrependimento. Ele aperta o papel com força, jogando ele na mesa com raiva, gritando que não tem como ela fazer esse tipo de coisa. Ele se levanta determinado, e então promete ir ver por si mesmo. Com um olhar feroz, ele avisa Cristina para se preparar para o que está por vir. Nós vemos o trio sentados no jardim almoçando, e Cyril se delicia com todas as guloseimas doces, exclamando que tudo está delicioso. Cristina observa a surpresa, falando para si mesma sobre seu gosto por doces e como ele não para de comer. Cyril nota que ela parece surpresa, mas ele explica que está apenas convertendo açúcar em mana, enquanto Cédric interrompe, dizendo que ele está mentindo e que ela não deveria acreditar nele. Ela observa Cyril e Cyril discutindo, então não pode deixar de soltar um leve sorriso, pensando consigo mesma como Cédric se tornou mais animado desde que Cyril chegou. Cédric a olha e nota que ela está empurrando as cenouras do prato. Então ele descobre que ela não gosta de cenouras, mas manda ela não ser exigente e comer tudo. Cristina treme surpresa, mas se rende e mastiga as cenouras à força, mas achando horrível e sentindo vontade de chorar. Cédric a observa por um momento e de repente estende a mão para sua boca, limpando um pouco de comida. Cristina não pode acreditar no que está acontecendo e suas bochechas ficam vermelhas de vergonha com a situação. Cyril está observando os dois, então ele os interrompe pedindo para não se esquecerem dele. Cristina dá um pulo gaguejando e explica que Cédric está apenas sendo gentil. Mas Cyril se pergunta se é só isso, sorrindo e dizendo que nunca tinha visto Cédric agir dessa maneira com ninguém. Cédric intervém e menciona que não é gentileza, mas sim boas maneiras, mas Cyril pergunta se ele realmente espera que ele acredite nisso. Os dois homens se encaram como se estivessem tentando superar um ao outro. Então Cristina estende as mãos, pedindo que parem perguntando por que ele sempre tem que discutir. Cédric responde que não gosta de como Cyril sempre age como bem quer, mas ele nega, acusando Cédric de mentir, revelando que na verdade ele apenas não gosta de como ele também se interessa por ela. Cristina fica chocada, já que não esperava por isso. Então Cyril sorri de leve antes de falar com seriedade que precisa dizer que sempre estará ao seu lado com tudo que tem, já que ele também gosta dela. Ela se pergunta como ele pode dizer isso tão facilmente, e continua completamente chocada, enquanto Cédric permanece em silêncio. A atmosfera fica constrangedora de repente, então Cédric se levanta imediatamente, se desculpando e avisando que tem coisas para cuidar. Enquanto Cédric sai, Cyril olha e comenta que não há nada mais feio que um homem ciumento. Então Cédric hesita por um momento antes de sair. Cristina se sente sobrecarregada e pula em Cyril, gritando por que ele está tornando as coisas tão constrangedoras. Ela não pode deixar de pensar em como Cédric não gostava dela desde o início, especialmente quando Cristina estava sempre atrás dele, então tem medo dele começar a odiá-la de novo e lhe punir por interpretar mal sua gentileza. Mas Cyril levanta as mãos, admitindo honestamente que é a verdade, e sugere que ele deve examiná-la agora que Cédric foi embora. Mas Cristina olha para ele furiosa e se recusa. Agora Cédric está sentado na banheira do chuveiro, perdido em pensamentos enquanto a água escorre pela sua pele. De repente ele suspira, pensando se realmente seria ciumento em relação a Cristina, e se perguntando como isso poderia acontecer. Ele faz uma pausa, interrompido por memórias de como ela parece bonita. Cédric fica chocado com seus próprios pensamentos, então ele imediatamente se esbofeteia, dizendo a si mesmo para parar de pensar em bobagens e lembrar que ela é uma criminosa. Então ele se lembra de que precisa fazer ela falar onde escondeu o grimório, e repete para si mesmo que é por isso que está tentando se aproximar dela, e nada mais. Ele enxuga o rosto e puxa o cabelo para trás, falando para si mesmo que deve ir fazer seu relatório. No sol brilhante com folhas picadas voando no céu, Cristina enxuga o suor, expressando seu amor por arrancar ervas daninhas. Ela comenta como é ótimo ver o resultado do seu trabalho. Ela sente uma alegria quase infantil, e pensa consigo mesma como é uma sensação diferente de quando era uma orca rolic, então não pode deixar de chorar enquanto admite que acha vida nesse mundo mais agradável em comparação com seu antigo ritmo de trabalho. Em seu antigo mundo ela era paga por seu trabalho, e as pessoas sempre a reconheciam por trabalhar duro. Mas aqui Cédric já tinha arranjado muitas coisas para ela. Ela para ao pensar de novo no que Cyril disse durante o almoço, de como ele apenas não gosta de como ele está próximo de Cristina. Ela se pergunta se isso realmente significa o que parece, mas então ela para gritando de jeito nenhum. Ela não pode acreditar porque é literalmente de Cédric de quem estão falando, e ele não é uma pessoa qualquer. Então ela acha que Cyril deve estar completamente errado. Perdida em seus pensamentos e sem saber o que pensar, Cristina grita de repente, querendo que Hannah estivesse lá. Mas Hannah não está em lugar nenhum, e Cristina se pergunta onde ela pode estar se escondendo. De repente, o vento começa a soprar forte, assustando ela com seus cabelos voando. Ela cobre o rosto um pouco, tentando ver o que está acontecendo. Para sua surpresa, ela vê um gato voador, se perguntando se é um gato com asas. E acompanhando o gato voador está um homem, então os olhos de Cristina se arregalam de choque ao perceber que é seu meio-irmão, Rufus Von. Os pais de Cristina esperam que ela se case na família real, por isso acolhem um parente distante como filho adotivo. Cristina não gosta nada disso, e Rufus também odeia Cristina do fundo do seu coração. Ela dificultou muito a vida dele quando ele foi adotado, porque sente que sua família quer se livrar dela, então promete a si mesma que pelo menos não se livrarão facilmente. Agora ela olha para Rufus, se preparando para o que está por vir. Ele também a olha de volta com um ódio intenso. Ela se vira imediatamente, segurando o coração que está batendo rápido. Mas Rufus se aproxima, falando como decidiu dar uma olhada, já que ouviu que ela tinha mudado, mas ele ainda aposta que é apenas um de seus planos malignos e que ela nunca mudará. Cristina fica muito ansiosa, pensando consigo mesma que Rufus está completamente errado. Ela realmente é uma pessoa diferente agora. Ele olha para ela, e os dois se encaram por um momento, mas de repente ela se lembra de seu irmão no outro mundo e se sente triste ao pensar em como ele a detestava, apesar de serem irmãos. Então, ela aperta o vestido e se aproxima de Rufus, prestes a dizer algo, mas então Rana entra correndo com uma arma, gritando intruso. Cristina olha para ela perplexa, enquanto ela e Rufus se viram para ver o que está acontecendo. Cristina tem que perguntar por que ela está segurando uma arma, então Rana explica que a magia de Cyril detectou um intruso para eles. Cristina fica surpresa, se perguntando quando ele colocou aquilo na mansão, e nota que Cyril realmente se sente em casa. Rana aponta a lança para a garganta de Rufus, declarando que ele deve ser um intruso, mas ele permanece em silêncio. Então Cristina rapidamente se coloca entre eles dois, e bloqueia a lança pedindo para ela esperar. Ela tenta tranquilizá-la de que não há nada com que se preocupar. Mas Rana sorri com confiança, revelando que uma vez ela ganhou uma competição nacional de lança. Mas Cristina logo explica que ele não é um intruso, e sim seu meio-irmão. O rosto de Rufus parece se endurecer ouvindo essas palavras. Rana aparece desapontada, enquanto pergunta se ela tem certeza já eles não se parecem, achando que ele não é tão simpático quanto ela, o que deixa Rufus chocado, se perguntando se ela acabou de dizer que Cristina é simpática. O sistema de detecção mágica se aproxima de Cyril gritando intruso, quando de repente o próprio Cyril aparece, e seu olhar alegre pousa em Rufus. Ele parece conhecer ele, comentando que não era de se admirar que ele não tenha sentido nenhuma mana. Mas Rufus olha para Cyril irritado, e ele cruza os braços perguntando se ele não é o mago que fica impotente sem sua magia. Ele pergunta se Cyril tem certeza de que está falando com ele, avisando que não consegue entender quem não é nada sem seu pequeno companheiro fada. Rufus olha furioso para Cyril, que apenas sorri de volta. Cristina fica presa no meio e pensa consigo o mesmo que está acontecendo. Cyril parece ser um encrinqueiro que não se dá bem com homens bonitos, assim como ele não se dá bem com Cédric. Enquanto isso, Hannah fica comendo pipoca e observando a treta, como se estivesse assistindo um filme. De repente, a pequena fada se aproxima dela com um miado adorável, e Cristina não pode deixar de notar o quanto ele é fofo. Ela estende a mão, sorrindo e perguntando se a fada gosta dela. Mas a fada rosna de repente fica assustadora, fazendo Cristina pular de medo e cair nos braços de Hannah. Então Rufus chama por Mimi, e ele fala que já chega, fazendo a fada se acalmar imediatamente. Cyril se vira para Cristina, que ainda está agarrada a Hannah, e pergunta se ela está bem. Ele explica que fadas são criaturas orgulhosas, então podem ser bastante violentas com pessoas que não são seus mestres. Cristina ainda está aterrorizada, gaguejando se aquilo é realmente uma fada. Então ele adivinha que é a primeira vez que ela vê uma, antes de se lembrar que ela tinha zero mana e zero potencial para se tornar uma maga. Ele admite que esqueceu que ela não era ninguém, e sua declaração parece uma facada no coração dela. Se virando, ele diz para ela deixá-lo explicar. Cristina cai no chão respirando pesado, enquanto ainda se recupera do susto, e Rufus a olha de lado. Mas Cyril continua explicando que aqueles que nascem sem mana às vezes podem ver espíritos nascidos da mãe natureza. Os chamados gênios são os indivíduos que ganham poderes mágicos ao fazer contratos com esses espíritos. No caso de Rufus, Mimi concordou em formar um contrato com ele. Por isso todos podem vê-la agora. Os olhos de Cristina se arregalam depois de entender o conceito, então, ela fica maravilhada que realmente está em um mundo cheio de fantasia. Então ela sorri e agradece a Cyril pela explicação, notando que ele é realmente um bom professor. Cyril olha para ela, e depois se inclina perto de Cristina, sussurrando que gênios ainda são inferiores a magos. Mas Rufus ouve e pergunta com raiva o que ele acabou de dizer. Ele lembra que as fadas existem há muito mais tempo que a magia, mas Cyril dá de ombros, respondendo que seria míope da parte deles julgar apenas com base na história, e garante que as pessoas usavam magia muito antes da palavra magia existir. Eles começam a discutir, e cada um tenta dar uma aula de história para o outro, enquanto Cristina e Hannah assistem, e Cristina comenta que pode ver que eles não se dão bem, enquanto Hannah acrescenta que não são apenas eles, já que os magos e os gênios em geral sempre discutem sobre qual é melhor. Cyril e Alto conjurando sua magia, e acha que como a conversa não está indo a lugar nenhum, eles deveriam terminar a discussão de uma vez. Mas Rufus não se intimida, ele está pronto para lutar e responde com um pode vir. Hannah ajusta os óculos, comentando que a mansão vai ser destruída se eles lutarem ali, então Cristina entra em pânico, gritando para pararem. Ela corre entre eles, agitando os braços e implorando para que eles parem. Cyril fica desapontado e diz que é uma pena, mas Cristina grita dizendo para ficar inquietos, perguntando o que fariam se destruírem a mansão. Então ela se vira para seu irmão, que nota como ela ainda está fingindo por enquanto, mas garante que ele vai expor suas verdadeiras cores mais cedo ou mais tarde. E ele declara que não vai perdoar o que ela fez com ele no passado. Ele sai furioso logo depois, então ela tenta chamar por ele e pede para esperar, mas ele não olha para trás, então ela fica triste e observa ir embora. Então Cyril se inclina e pergunta se o que ele disse está lhe incomodando. Ela confirma e admite que está um pouco, notando que pelo visto, parece que Cristina causou muitos danos, então ela realmente quer se desculpar com ele. Cyril pensa por um momento, e então responde que sabe a oportunidade perfeita para eles se aproximarem. Ela olha para ele, curiosa para saber o que é. Mas quando ela pergunta, Cyril leva Cristina a uma grande arena bastante movimentada, deixando ela sem palavras e se sentindo fora de lugar. Então, ele explica que é ali onde magos e gênios realizam seu torneio anual de duelos. O som de aplausos entusiasmados e gritos enchem o ar, então a mente de Cristina corre, achando que alguém deveria lhe explicar o que está acontecendo. Cristina está vestida com um elegante vestido azul, e seu cabelo adornado com fitas azuis combinando. E atrás dela, Hannah continua parecendo entediada. Obviamente, Cédric olha para Cristina, e ele parece preocupado com ela, enquanto Cyril zomba de sua expressão. A arena está dividida em duas facções barulhentas, com um lado torcendo e gritando que magia é o melhor, enquanto o lado oposto responde que fadas são superiores. A algazarra enche o salão, fazendo a cabeça de Cristina Gerard. Ela se vira assustada para Cyril e pergunta o que é tudo isso. Então Cyril sorri e avisa que não precisa ter medo, já que é um evento tradicional onde magos e gênios lutam entre si para melhorar suas habilidades. Mas Hannah está com os braços cruzados, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar, e ela explica que é uma luta entre facções que pode rapidamente se tornar em um banho de sangue, e Cyril completa animado dizendo precisamente. Então, ele explica que vai dar uma surra forte em Rufus, e logo depois ela pode entrar curando os ferimentos dele, e assim, os dois podem se aproximar ainda mais. Cristina não pode acreditar no que está ouvindo, e ela começa a suar nervosa. Ela pensa em avisar Rufus para fugir, quando Cyril volta sua atenção para Cédric, que está sentado com os braços cruzados, e admite que está surpreso com a presença dele, sugerindo que ele deveria estar trabalhando em vez de estar ali. Mas Cédric dá um suspiro, e explica que manter um olho em Cristina faz parte de seu trabalho. Cyril questiona se sentar ao lado dela também faz parte, o que deixa Cédric sem palavras por um momento, franzindo a testa para o mago. Ele olha para Cristina, reconhecendo que as suspeitas de Cyril não estão totalmente erradas, mas ela ainda pode escorregar e revelar a localização do grimório escondido. Mais claramente tem outra coisa na mente dele agora. Enquanto Cristina se senta ao lado de Cédric, ela não pode deixar de se preocupar com a segurança de Rufus. Perdida em seus pensamentos, ela percebe Cédric olhando para ela. Mas no momento em que seus olhos se encontram, ele rapidamente desvia o olhar. Ela não pode deixar de sorrir, notando o comportamento incomum dele. Mas Cédric murmura para si mesmo e pergunta o que ele está fazendo. Cristina pergunta se ele está chateado porque Rufus invadiu sua propriedade, então Cédric se volta para ela, negando ter qualquer raiva, mas ela ainda duvida da sinceridade dele, já que Rufus literalmente danificou seu jardim. Cédric explica que é normal para irmãos visitarem uns aos outros, mas pede para Rufus informá-lo com antecedência na próxima vez, para que ele possa recebê-lo adequadamente. Cristina fica agradavelmente surpresa com a compreensão de Cédric, então ela abre um sorriso suave e adorável enquanto lhe agradece. Ele é pego de surpresa pela sua expressão encantadora, então não pode deixar de corar, com suas bochechas ficando visivelmente vermelhas, enquanto Cristina se pergunta por que ele está fazendo aquela cara. Mas a voz de Cyril interrompe o transe deles, com ele chamando Cristina e avisando de que Rufus está prestes a competir. Ela rapidamente se dirige à galeria onde Cyril está, observando a área onde Rufus espera. Quando Rufus se vira para enfrentá-los, Cyril o provoca, dizendo para ele não perder para ninguém antes de perder para ele, e se diverte ao ver Rufus irritado. Enquanto isso, Cédric pergunta se Cyril não pretende participar da competição lá embaixo. Mas Cyril revela que como ele é campeão do ano anterior, ele participará diretamente nas finais. Cristina fica surpresa com essa declaração, se perguntando se ele realmente ganhou o torneio. Então ele sorri e lembra a ela de que disse que é bom, acrescentando que ele é um bom partido se ela quiser um homem competente. Ele também admite que seu irmão mais novo é um dos mais fortes do lado dos gênios esse ano, deixando Cristina chocada. E ela não pode deixar de pensar em como seu irmão mais novo é incrível, mas apenas para ser interrompida pelo olhar carrancudo de Rufus, o que a faz ficar em silêncio. Cyril ficou empolgado, ansioso para ver o quanto Rufus cresceu no último ano. Enquanto isso, Rufus, aparentemente distraído, é abordado por um homem musculoso e corpulento. O homem questiona se Rufus é realmente um dos principais competidores do torneio, se vão gloriando de que vai lhe dar uma lição. Rufus calmamente avalia o homem, apontando a futilidade de construir músculos como um mago. Enfurecido pela confiança de Rufus, o homem avança contra ele com o punho erguido, mas Rufus rapidamente controla as folhas próximas para entrelaçar e parar o homem em seu caminho. Com um sorriso, Rufus explica que é precisamente por isso que confiar apenas nos músculos é um erro. Num piscar de olhos, Rufus usa seus poderes para levantar o homem bem alto no ar. O homem xinga, lutando contra a força invisível, até que finalmente Rufus o joga de volta ao chão com tanta força que cria um fundo buraco. O árbitro, vendo o que aconteceu, anuncia que Rufus é o vencedor da partida, e todos aplaudem, já que agora ele está indo para as finais. Cristina fica maravilhada com a performance de seu irmão, gritando animada que ele conseguiu. Mas antes que ela possa dizer mais alguma coisa, Rufus lhe dá um olhar severo que a faz parar de falar. Cyril diz a Cristina para não se empolgar demais, pois o verdadeiro desafio está apenas começando. Ele a lembra de que lutará contra seu irmão agora, e pergunta se ela lhe dará uma recompensa se ele vencer. Mas Cédric não gosta dessa ideia, e diz a Cristina para não ouvir ele. Então Cyril ri, e explica que está apenas tentando se motivar. Cristina não tem certeza sobre a ideia de Cyril, mas ele interpreta sua hesitação como um acordo, então fica muito empolgado. Enquanto Cyril corre para se preparar para a partida, ele grita para Cristina, lhe dizendo para lembrar de sua promessa, pois ele fará o seu melhor para vencer. Cristina observa sair, se sentindo preocupada e se perguntando que tipo de recompensa Léo espera dela. A multidão está cheia de excitação enquanto todos aplaudem e torcem. O árbitro anuncia que é hora da partida final, elogiando Cyril por suas incríveis habilidades mágicas que lhe renderam um lugar entre os nobres. Cyril sorriu orgulhoso enquanto a multidão o aplaude, incentivando ele a dar o seu melhor. Do outro lado do ringue está Rufus, um jovem e talentoso prodígio representando os gênios. A audiência torce e chama por Rufus, mas ele não sorria. Algumas pessoas na multidão comentam sobre como Rufus é bonito, e Cristina fica surpresa com a popularidade dos competidores, comentando isso com Hannah. Hannah concorda, e ela também aponta que Cédric, que está de pé atrás deles, é bastante popular entre as mulheres. Quando Cristina se vira, ela vê Cédric sentado com um arquivo, parecendo inegavelmente atraente. Ela não pode deixar de pensar consigo mesma que ele é realmente bastante popular. Então Hannah dá um tapinha brincalhão no ombro de Cristina, provocando que ela também é popular. Mas Cristina explode em risos, então ela descarta a ideia como uma piada e admite que prefere levar as coisas com mais calma. Hannah sorri, lembrando ela de que a partida final está prestes a começar. A energia de nervosismo enxuar, enquanto Cyril e Rufus se enfrentam no ringue. Cristina aperta a mão com força, esperando ansiosa que ele vença. Mas então ela se lembra do pedido de Cyril por uma recompensa se ele saísse vitorioso. E ela não pode deixar de imaginar as potenciais consequências embaraçosas de sua vitória. Lágrimas brotam em seus olhos, enquanto ela teme o que ele pode pedir para ela fazer. Então, a multidão aplaude enquanto Cyril e Rufus começam sua emocionante batalha. Rufus usa folhas para bloquear os ataques mágicos de Cyril, e Rufus pergunta se isso é tudo que ele pode fazer. Mas Cyril diz que tem mais truques, e faz sua magia girar, avisando Rufus para ter cuidado ou poderia cortá-lo. Rufus pula para longe dos ataques de Cyril, e ambos parecem muito fortes. Cristina assiste a luta com os olhos arregalados, maravilhada com o quão bons eles são. Mas de repente, uma grande pedra voa em sua direção. Cédric vê o perigo e rapidamente lhe puxa, abraçando ela para lhe manter segura. A pedra atinge o lugar onde Cristina estava e quebra, igual a sua cabeça se despedaçando se ela não fosse resgatada. E ela não pode deixar de curar ao estar nos braços de Cédric. Quando Cristina vê a destruição causada pela pedra, ela fica chocada e não consegue encontrar as palavras para falar. Lágrimas rolam por suas bochechas, enquanto ela agradece Cédric por salvá-la. Ele gentilmente oferece sua mão, sugerindo que ela fique perto dele, e curando, ela aceita sua mão. Enquanto isso, na arena, Rufus está respirando ofegante. Então Siriu zomba, perguntando por que ele já está cansado e querendo saber se isso é tudo que ele tem. Rufus, claramente frustrado, começa a argumentar que os gênios são melhores que os magos, mas Siriu interrompe, alegando que já tinha ouvido tudo antes. Rufus fica cada vez mais irritado, apertando seu punho enquanto pensa em como os magos podem ser arrogantes. Então, a mente de Rufus volta a uma lembrança dolorosa de sua infância. Ele se lembra de um grupo de crianças magos zombando dele, segurando seu precioso livro. Eles o ridicularizaram, dizendo que ele não precisava de um livro para magia porque lhe faltava a mana necessária. Rufus se sentiu humilhado e sozinho, enquanto as outras crianças usavam sua magia para pendurar seu livro no alto de uma árvore, deixando ele lutando para recuperá-lo. Enquanto Rufus tenta pular e pegar seu livro em vão, ele se lembra das palavras de Cristina, pedindo para ele parar de perder tempo lendo. Rufus não pode deixar de se sentir triste pela atitude desdenhosa dela com sua paixão, mesmo sabendo que ela realmente tinha um ponto. Mesmo assim, assistir outros magos exibirem suas habilidades ainda o enche de inveja. E justo quando Rufus está prestes a perder a esperança, ele ouve um som de farfalhar por perto. Se virando, ele vê um menino segurando seu livro, usando seus poderes mágicos para trazê-lo para baixo da árvore. Rufus fica impressionado com o controle do menino sobre suas habilidades, enquanto ele gentilmente envia o livro para as mãos dele. Eles tiveram um bom começo, então o que será que aconteceu para se tornarem assim? O menino se apresenta como Cyril, revelando que sua magia e talento tinham lhe garantido um lugar na mesma escola prestigiosa de Rufus, apesar de não ter nascido em uma família nobre. Cyril tem sido assim desde jovem, se gabando de seus poderes. Então Rufus olha para Cyril decepcionado, e murmura para si mesmo que ele é estranho. Cyril nota o livro didático nas mãos de Rufus, então pergunta se é um livro de magia. Mas Rufus responde na defensiva com um curto e daí. De repente, Cyril se aproxima de Rufus, examinando ele bem antes de explodir em risadas. Ele afirma categoricamente que como Rufus não tem mana, tentar aprender magia é uma perda de tempo. Rufus sente como se as palavras de Cyril o tivessem atingido como uma punhalada na cabeça. Cyril começa a se afastar, dizendo a Rufus que embora entenda o desejo dele de usar magia, há algumas coisas que não podem ser mudadas. Em vez disso, ele sugere que Rufus concentre seus esforços para desenvolver outras habilidades. E assim, Rufus é deixado tremendo com os olhos cheios de lágrimas, enquanto se pergunta por que Cyril está sendo tão insensível. Ele não pode deixar de perguntar se todos os magos são tão rudes e diretos quanto ele. Enquanto ele luta para se recompor, ele acaba ouvindo um som estranho vindo de uma árvore próxima. Rufus estende a mão e toca a árvore, sentindo um choque de energia. De repente Rufus abre os olhos, encontrando uma pequena e adorável fada sorrindo para ele. Ela fica miando, mas para sua surpresa, Rufus descobre que pode entender as palavras da fada. Ele nota que ela quer lhe ajudar, apesar de não entender o porquê. Mas a fada sorri para ele animado, e Rufus fica surpreso, então lembra de todas as coisas que passou por não ter magia, ficando realmente contente com o acordo. Então, ele estende sua mão e os dois decidem formar um pacto, e agora, Rufus se lembra de como não pode se dar ao luxo de perder, pois ele precisa fazer Cyril admitir o que ele e Mimi podem fazer. Ele olha para sua fada determinado, então Mimi fica animado e vai em direção a ele. A arena é tomada por uma luz brilhante que cega Cristina, e de repente ela percebe que Rufus está com uma aura completamente diferente. Cedric percebe que eles se tornaram um, como se eles se fundissem, então Cristina pergunta se isso é comum. Cedric parece muito interessado na batalha, notando que é a primeira vez que ele vê alguém realmente conseguir fazer isso, e fica impressionado que exista um gênio capaz de fazer isso. Cristina não entende o que está acontecendo, mas fica completamente impressionada, achando que seu irmão é mesmo incrível. Ela começa a torcer para Rufus, mas Cyril garante que tudo o que mudou é que agora ele está brilhando um pouco. Rufus promete que vai fazer ele ver por si mesmo o que ele pode fazer, então avança para atacar ele com um sorriso no rosto. Cyril parece surpreso, e uma enorme bola de energia vai em sua direção, e felizmente ele consegue desviar, notando o buraco que fez no chão. Ele se pergunta o que está acontecendo, já que nunca tinha visto ele fazer aquilo antes. Rufus admite que ele está certo e garante que ele nunca lhe viu assim antes, avisando para ele não achar que esse é um feitiço comum. De repente ele começa a mandar ainda mais bolas de energia, e Cyril se pergunta o que está acontecendo, achando que nada disso faz sentido. Rufus pergunta se ele vai continuar correndo, mas Cyril diz que sim sorrindo, já que não quer ser esmagado. Rufus sorri, e lembra como ele sempre diz que gênios são inferiores a magos. Então ele decide fazer ele perceber que o que ele diz é uma piada, prometendo fazer ele perceber quem é o melhor e terminar a batalha. Mas Cyril fala não tão rápido, invocando sua magia e lançando seu feitiço contra ele, e as duas energias se chocam ao mesmo tempo. Cristina olha para a cena impressionada, e de repente ela nota algo, percebendo seu irmão com uma aparência diferente. Ela percebe que a aura de Rufus está se tornando mais escura enquanto luta, e Rufus pensa em como está conseguindo, e está finalmente ganhando dele. Então ele percebe que chegou a hora, e finalmente não vai mais precisar ouvir que a magia é melhor. Ele grita que vai mostrar aos magos o que os gênios podem fazer. Mas de repente ele sente uma pontada no peito, e percebe que não pode mais respirar, então, sua fusão com Mimmi se desfaz, com ele caindo no chão. Rufus se pergunta o que aconteceu, então percebe que está condenado, percebendo a esfera de energia indo em sua direção. Mas o feitiço acaba desviando e passando do seu lado, então Cyril se aproxima, avisando como ele não deveria fechar os olhos durante uma batalha. Ele olha e vê Cyril sorrindo, mas não consegue deixar de pensar em como perdeu sua chance, então fecha a cara e se levanta, reconhecendo que ele ganhou. Logo depois ele se vira irritado para sair, enquanto Cyril tenta parar ele, mas Rufus não dá ouvidos, e Cristina começa a se perguntar como ele está se sentindo. Mais tarde Rufus está caminhando pela floresta, e Mimmi não parece bem. Mas Rufus está frustrado e não percebe isso, então ele pergunta o que aconteceu, gritando e lembrando o quanto eles estavam perto de vencer. Mas de repente ele percebe, e vê Mimmi caído no chão. Ele corre tentando entender o que ele tem, e percebe que a fada está realmente mal. Ele escuta alguém se aproximando e grita quem era, e de repente ele vê Cristina, que parece assustada com a cena. Então ele olha para ela irritado e avisa que não é da conta dela. Ela tenta ajudar, mas Rufus não confia nela, e acha que ela estava lhe seguindo para zumbar dele de novo. Cristina fica irritada, mas de repente ela percebe o que houve e corre até Mimmi. Rufus grita e fala para ela cuidar de seus próprios assuntos, mas Cristina já teve o bastante disso. Então ela grita com ele e pega Mimmi nos braços, repreendendo seu irmão por não perceber que a fada está sofrendo enquanto ele age como um durão. Ele olha para Mimmi e nota seu estado ruim, então ele fica em silêncio e vira o rosto envergonhado, mencionando que é uma febre de fada. Ela não entende o que é isso, então ele explica que é um sintoma raro que as fadas têm quando usam muito poder. Ela fica ainda mais espantada quando ele menciona que Mimmi pode acabar desaparecendo nesse ritmo, então Cristina acha que eles precisam fazer alguma coisa, mas Rufus explica que ela não pode fazer nada, então manda ela lhe entregar Mimmi para ele poder cuidar dela. Cristina pergunta se ele sabe como curar isso, mas Rufus desvia o olhar, revelando que ainda não foi encontrada uma cura. Então ela pergunta se ele vai apenas assistir ela desaparecer, então Rufus fica completamente irritado e bate na árvore frustrado, gritando que não tem nada que ele possa fazer. Cristina fica espantada vendo ele, e Rufus fica completamente triste, pedindo de novo para ele lhe dar sua fada para poder ficar um pouco sozinho. Ela não sabe o que dizer, e nota Mimmi tremendo de febre, então decide que não podem deixar isso acontecer. Então ela se vira de repente e se recusa, deixando Rufus espantado, mencionando como ela realmente não mudou nada. Mas para surpresa dele, ela continua e explica que é muito cedo para desistir. Então ela coloca suas mãos em Mimmi, usando toda a mana que pode, enquanto implora para dar certo e conseguir curar ele. Rufus fica completamente sem reação, espantado enquanto tenta entender o que está acontecendo, vendo Cristina completamente determinada usando magia de cura no espírito. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Magia da Lua.